Olá pessoal, neste vídeo vamos mostrar como importar eventos de registro de usuários do controlador de acesso para o software SOPEDMIN 3.5 da Intelbras. Acesse o software. Em nosso exemplo temos um dispositivo que já foi cadastrado no sistema. Clique em dispositivo. Vamos importar os eventos de registro de usuários deste controlador de acesso para o software. Selecione o dispositivo desejado e clique no botão importar eventos. Na nova janela é possível selecionar as opções de importação. São elas, importar registros novos, importar todos os registros ou excluir registros após importar. Essa última exclui da memória do dispositivo todos os eventos após importá-los para o banco de dados do software. Marque a opção desejada, clique sobre o botão importar para executá-la e acompanhe o progresso da operação. Finalizado o processo, clique em retornar para voltar à tela de visualização de dispositivos. Clique em relatórios, eventos do dia. Agora vamos visualizar esses eventos. Note que é possível utilizar os campos com filtros. Em nosso exemplo, vamos selecionar o período que será considerado na pesquisa. Selecione o controlador de acesso do qual foram importados os eventos de registro de usuários. Clique em procurar. Se for preciso, utilize os demais filtros de acordo com sua necessidade. Pronto! Os eventos de registro de usuários foram importados para o sistema. Este vídeo foi desenvolvido para mostrar como importar eventos de registro de usuários de um controlador de acesso para o software Soap Admin 3.5 da Intelbras. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho